Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e hoje vamos falar um pouquinho sobre o novo Cavaleiro Zodíaco que o Netflix acabou de lançar aí um trailer e que deixou meio que o fandom do anime um pouco puto na cara com eles. Antes de começar o vídeo eu já peço pra você deixar o seu like, inscrever-se no canal se você está passando aqui pela primeira vez e também deixar os seus comentários ao final do vídeo. Bom, como você deve ter visto no título do vídeo, esses são 4 problemas que nós encontramos nesse novo Cavaleiro Zodíaco do Netflix. O Shun de Andrômeda é apenas o primeiro dos problemas, mas nós temos mais 3 probleminhas aí para debatermos. Vamos começar falando sobre o elefante na sala, o Shun de Andrômeda virou o Shaum de Andrômeda, virou uma mulher e é um grande problema que isso tenha acontecido porque o Shun era o único personagem um pouco diferente dos outros 3 Cavaleiros, dos outros 4, se você incluir o Ik, o Ik era um pouco diferente também porque ele é o revoltado dos 4, dos 5 aliás. E o Shun na verdade era um cara, como é que a gente pode dizer, ele era um cara sensível, ele era um cara sensível, ele era um cara que não gostava de lutas, na verdade ele só lutava quando necessário e só quando ele realmente precisava defender os amigos dele. Ele não gostava de lutas, em nenhum ponto da história é dito que ele é homossexual, na verdade muito pelo contrário, ele não é. E quando os produtores desse novo anime resolveram colocar uma mulher, porque aparentemente é um crime contra a humanidade ter 5 homens defendendo uma mulher hoje em dia, não pode de jeito nenhum, porque afinal de contas a diversidade de ideias aparentemente não dá oportunidade disso que aconteça. Tudo bem né, não estou dizendo que apenas animes assim deveriam existir, mas eu acho que não teria nenhum problema que tivesse um anime assim novo, mas enfim, quem sou eu pra falar isso. Aí eles vão lá e escolhem um único personagem que é um personagem com uma personalidade um pouco diferente da dos outros, quer dizer, no momento que eles abrem essa discussão de que tem que ter uma mulher dentro do anime, eles vão lá e pegam um único personagem que tinha uma personalidade um pouco diferente. No anime eu sei, é um pouco brincalhão, coisa e tal, mas no mangá ele não é muito diferente do Shiryu e do Yoga. Cara, se eles tivessem pego qualquer um dos outros três, se eles tivessem pego o Pegasus sendo mulher, ou se eles tivessem pego o Shiryu sendo mulher, se bem que o Shiryu tira a roupa toda hora, ia ser um problema também né, mas se eles tivessem pego o Yoga pra ser mulher, não teria sido um problema, um problema assim. O problema foi pegar o Andrômeda, o Andrômeda cara. O Andrômeda é o único personagem sensível, o único personagem com alguma personalidade diferente ali, e é o personagem que é salvo toda hora. Aí eles consertaram do lugar, consertaram né, do lugar, e vão dar um problema no outro logo na frente, porque o Andrômeda é o cavaleiro que é mais salvo, fora Saori na série. E toda hora fica gritando Iki, Iki isso, Iki aquilo, coisa e tal, e o Iki vai lá e salva ele, e agora o Iki vai lá e vai salvar ela. O pessoal que eles tentaram agradar fazendo essa mudança, vai acabar ficando puto da cara daqui a dois ou três episódios, quando o Shum precisar ser salvo, achar um, no caso. O produtor aí, o Will Jinsan, comentou que essa ideia, na verdade, quanto mais eles desenvolviam essa ideia, mais eles gostavam. Então, realmente, ninguém percebeu que a ideia era péssima. Quanto mais eles faziam merda, mais eles gostavam. Mas esse é apenas um dos problemas. Nós encontramos quatro problemas aí no novo anime do Caudeiro do Diogo do Netflix. O segundo problema que nós acabamos encontrando foi o visual infantilizado. Cara, que merda de visual é esse? Sério mesmo. Que merda de escolha é essa de estilo de visual, que é pegar o pessoal e fazer, pegar a Seiya, Shiryu, Shun, Yoga, etc. e tal, e fazer um visual de bonequinho de criança. Eles não perceberam, né, que os fãs de Cavaleiros do Diogo tem cerca de 25 a 30 anos aí, e eles pegaram e alienaram praticamente todo mundo. Porque, olha, sinceramente, assim, olhando os comentários gerais na internet, ninguém elogiou esse visual. Parece que eles pegaram o pessoal da direção de arte de Marcha e o Urso e botaram pra fazer os Cavaleiros do Diogo. Parece que eles escolheram, não, nosso público-alvo é o pessoal de 7, 8, 9, 10 anos, e não o pessoal que cresceu vendo o Caudeiro do Diogo. Então, esse pessoal aí, se gostar, gostou. Se não gostar, foda-se também, porque eles não são o público-alvo. E eu nem tô falando da qualidade da animação, porque esse é um ponto que eu gostaria de desenvolver agora. E que, cara, sinceramente, o que é a qualidade de animação desse trailer? Pelo amor de Deus, aquela cena do Seiya no santuário, ali, lutando contra o Cassius, cara, parece que, assim, olha, pegaram um pessoal que tá fazendo a primeira aula de animação e computação gráfica, e, ah, a gente só tem 30 reais de orçamento, vocês vão dirigir aí a qualidade da animação, ela vai ficar uma merda mesmo, mas a gente não pode gastar muito dinheiro com isso, então vai ter que ser isso aí mesmo. Cara, sinceramente, sabe, tipo, se pegasse, é, assim, ó, inconcebível, cara, parece, sério mesmo, assim, ó, parece que, puta que pariu, tem animações de jogos de Playstation 1 que são mais bonitas, sabe, aquelas cutscenes, aquelas computações gráficas, tem computações gráficas mais bonitas, tem jogos de Playstation 2 com gráficos mais bonitos do que essa animação do Caudeiro do Zodíaco. Os jogos dos Cavaleiros do Zodíaco pra Playstation 2, pra Playstation 3 e, obviamente, pra Playstation 4 são muito mais bonitos do que isso, cara, se eles pegassem os modelos 3D desses jogos, animassem, botassem algumas expressões faciais e tudo mais, sairia mais bonito, mas não, pelo amor de Deus, cara, parece, realmente parece que pegou alguém que fez duas, três aulas de animação 3D e botou, ah, não, tu vai fazer essa animação aí. Cara, é, 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 é bizarro, cara, é simplesmente bizarro a qualidade, tá muito ruim, tá horrível. É verdade que o anime original do Caudeiro do Zodíaco não era bom, cara, se tu olhar, hoje em dia, Caudeiro do Zodíaco é praticamente, ah, andassistível, era a palavra que eu tava procurando, de tão ruim que é a animação em alguns momentos. Ah, erros de proporção, tipo, Logo no começo, por exemplo, tem aquela saga Do Docrates lá, que é um Filler, né, não tá no mangá O cara pegando a Saori com a mão, sabe Tipo, o cara pegando o tronco Da Saori com as mãos E aí depois o Seiya vai lá e segura um soco dele com as mãos E vai lá e enfrenta ele Mas era pra o Seiya ser um anão perto dele Era pro cara, sei lá, até uns 5 metros de altura Pra ele conseguir fazer o que ele fez E aí depois o Seiya tem quase a altura dele E era pra ser ele o irmão Mais velho do Cassius, né Eu acho que eles vão pegar essa saga aí E vão botar o Cassius, na verdade De Caoleiro Negro, enfim Tá realmente bem ruim Tá realmente Tá realmente bizarros Tá realmente muito mal feito Tá parecendo aquelas animações das televisões coreanas Quando eles passam, assim Quando a gente vê aquelas coisas, tipo, televisão coreana Tentando explicar o que acontece Com o PowerPoint 3D, muito mal feito E pra completar, né O nosso vídeo aí de 4 pontos Que nós não gostamos desse anime do Netflix É o fato de que é um anime do Netflix Isso significa que eles vão ordenhar a vaca Até não poder mais Isso significa que temporadas vão ser curtas pra cacete O meu chute aí é que a temporada 1 do anime vai ter 12 a 13 episódios Quando muito Como vocês devem ter visto Até agora de material promocional Eles não mostraram absolutamente nada Além da saga dos Cavaleiros Negros O que significa que provavelmente a primeira temporada vai terminar ali O que significa que a segunda temporada Provavelmente vai ser os Cavaleiros de Prata Talvez a segunda e a terceira temporada Sejam sobre os Cavaleiros de Prata O que significa que a terceira temporada Vai ser um pedaço das 12 casas dos Cavaleiros de Ouro Próxima A gente vai estar falando em 4, 5 anos De Cavaleiros do Zodíaco Ou seja Provavelmente o anime vai ser cancelado Muito antes da saga de Hades Provavelmente o anime vai ser cancelado aí Sei lá eu No meio da saga de Poseidon Quem sabe Na saga de Hio De Asgard Sei lá eu, cara Vai demorar uns 30 anos Pra eles terminarem isso Se for seguir no ritmo Que o Netflix tá colocando Se a gente for parar pra lembrar, cara Eles tiveram a cara de pau De chamar uma temporada do Castlevania De 4 episódios 4 episódios não é uma temporada É uma afronta, velho E assim, olha Pelo jeito Tá se encaminhando pra ser isso aí também Tá se encaminhando pra ser uma coisa Muito arrastada Muito Preguiçosa, na verdade Essa é a palavra que eu tô procurando E eu Puta que pariu, sabe Tipo Se é pra fazer isso, não faz, sabe Enfim Eu tô reclamando de uma coisa Que eles nem definiram ainda Nem lançaram Mas aí é um chute Meu no ar E que eu provavelmente Vou acertar em cheio Vocês vão ver que a temporada Um dos Cavaleiros do Odigo Não vai muito longe Da saga dos Cavaleiros Dos Cavaleiros Negros aí E eu realmente tô curioso Pra ver, inclusive Como é que a Como é que o pessoal do Netflix Aí vai fazer Pra Sair daquela arapuca Do Seiya Negão No Meteoro Negro e tal Porque Isso aí é um negócio Que ele ia pegar mal Bem mal hoje em dia, né Então eu realmente quero ver Como é que vai ser Provavelmente vai ser o Seiya Só com uma aura negra Em volta dele Alguma coisa assim E o Shiryu dando Aquelas dedadas loucas nele Pra tirar o sangue negro dele Ou tirar a energia negra dele Alguma coisa assim Provavelmente eles não vão Deixar o Seiya Negão E associar pessoas negras Igual a morte Porque isso aí Puta que pariu Ia pegar mal pra caralho Também hoje em dia, né Enfim Eu, como dá pra ver Não gostei nem um pouco Do que foi apresentado Até agora É mais um marmanjo Reclamando de dar Estragar os meus desenhos Da infância Talvez Talvez sim Talvez não Mas se os planos Do Netflix E até agora Parece seus planos Ser apelativo Pro pessoal que assistiu Quando tinha Seus 7, 8 anos Eles estão errando Em cheio, né Eles estão Praticamente acertando Tudo em cheio Pra irritar esse pessoal Ou talvez Eles realmente queiram Que seja Pra crianças Hoje em dia E pra adultos O que nunca dá certo Porque acaba não acertando Nenhum público-alvo Nenhum outro Ou tu acaba acertando Um público-alvo E sendo cara de pau E dizendo Que Também é pro outro público Mas enfim Aí são São esses os problemas Terem trocado o sexo Do chum Logo do chum Terem Infantilizado o visual A qualidade da animação Tá realmente muito ruim E por ser uma animação Do Netflix Vocês podem esperar Poucos episódios Podem esperar Eles ordenhando a vaca Até não poder mais Bom galera Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Peço desculpas pela qualidade Do áudio Eu sei que esse microfone Que eu tô usando Não é muito bom Meu microfone morreu Logo antes de começar a gravar Mas pra não perder a oportunidade Eu fiz com o headset mesmo Já comprei outro microfone Em breve teremos mais vídeos Eu espero E com uma qualidade de áudio melhor Tá legal gente? Curtam, inscrevam, se inscrevam Se inscrevam, se inscrevam E deixem comentários E até o próximo vídeo Não sei quando Tchau 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 Tchau